E depois vocês vão descobrir quantos são. Agora eu vou gravar. Obrigada. A página aí, vou falar. Oi, a página 36 do livro de atividades, em matemática. Atividades não tem, ela pode escolher na casa dela, no apartamento. Não tem problema, se você quiser ir fazendo em uma folha à parte para depois passar para o livro, não tem problema. Pedro, olha na minha câmera. Passa um view aí para a gente, da página da postula. Passa o que? Atividade? É atividade. Aí ele vai fazendo aqui, depois ele passa. Isso, eu vou colocar já atrás para projetar a imagem. Tá bom aqui. Tá bom? Viu? Então, muito bem, vocês estão vendo a imagem da profe aqui atrás? Sim. Então, deixa eu baixar um pouquinho para o Fernando ver ali. Ah, meu. Estão vendo agora, Nath? Então, muito bem, galerinha. Nossa, ainda não dá pra vocês, ainda não tá legal, hein? Deixa eu descer mais um pouquinho. Sim, tia. Eu tô vendo a imagem do rinqueiro. Melhorou, né? Então, vamos lá. Vamos letra A. Quantas... Deixa eu voltar aqui. Quantas bonecas estão nas prateleiras? Contem e não falam. Só contem. Eba, mas contavam contadamente. Não falam, espera. Vamos lá. Eu acho. Eu acho. Quantos contaram quantas bonecas tem? Não, eu ainda tô no começo. Então vamos, Elis. Pronto? É, eu acho que é nove, tia. O Felipe acha que são nove bonecas. Quem aí concorda com o Felipe? Eu. Acertou. Então, são nove bonecas. Então, lá no exercício A, vocês vão colocar... O número nove. Exercício A, número nove, ó. Eu não cheguei ao meu lápis. Pronto? Agora, letra B. Quantos unicórnios há na prateleira? Quantos unicórnios? Quantos unicórnios? Contem aí, vamos ver. Eu vou desligar o microfone. Seis. Pronto? Eu acho que é seis. Seis. Quem concorda com a Lavinia que são seis unicórnios? Eu, Felipe. Ah, eu não. E também, Lavinia, vocês acertaram. São seis unicórnios. Letra B, coloquem o número seis. Agora, letra C. Quantos blocos, caixas de blocos devem voltar? Quatro. Quatro. Quem concorda com a Lavinia? Como assim? Quatro. 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 Muito bem. Então, lá no exercício C. Coloque o número quatro. Quatro. Agora, nós vamos descont... Deixa eu ir aqui para me aparecer, porque senão eu não estou... Agora, nós iremos descont... Quantos brinquedos há no total. Para nós sabermos quantos brinquedos há no total, nós fazemos uma operação de mais ou uma operação de menos? Mais. Muito bem. Então, nós vamos somar... Estão vendo aqui? Deixa eu baixar agora. Ó, nós vamos fazer... Quatro. 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 Seis. Eu sei quanto. Quanto? Quem aí sabe quanto que é nove mais seis? É quinze. É quinze. Nove. Tem nove, ó. Seis. Dois, treze, quatro, cinco, seis, quatro, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, eu descobri que nove mais seis é igual a quinto. Minha galera, minha nivela também é ruim, ó. Foi. Nove mais seis é quinze. Então, agora, eu vou fazer uma operação de menos. Pronto. Dá para eu repetir de novo? O Pedro ficou aqui. Ah, tá. Pedro, você fez a letra C? Não. Fez. Agora, nós estamos lá na letra C. Nós queremos descobrir quantos brinquedos há no total. Então, nós não precisamos montar a operação aí, tá? A prof só vai montar aqui, beleza? Aqui, mostra. Então, nove mais seis é igual a quinto. Não é, menina? Assim. Nós estamos tendo mais quatro brinquedos. Então, presta atenção. Hoje eu vou fazer uma operação de mais. Um toque de dois meninos. Um toque de nove. Lembrando que quando nós temos uma operação, a armada é o meu. Eu vou fazer um toque. Não, tá aparecendo a chique. Ah, pode falar, pode falar. A minha... Aí, agora vai. Apareceu o quinto. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu não estou escutando, prof. Parece que está burro. Melhorou? Aí, agora... Vamos lá, galera. Aí, operação de dois números, ó. De unidade e de semelhança. Então, sempre que eu tiver uma operação com dois números, eu sempre vou começar a calcular a operação pelo lado da unidade. Então, quanto que é cinco mais quatro? Cinco. Cinco mais quatro? Nove. Agora, quando não tem nada aqui, eu vou imaginar zero. Um mais zero é igual a quê? Um. Um. Então, quinze mais quatro é igual a... De... Dezenove. Dezenove. Então, nas prateleiras, há dezenove brinquedos. Dezenove. 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 a senhora tá mudo de novo professora, eu não tô escutando é porque alguém colocou no mudo alguém apertou sem querer não fui eu é, ô tia ô, eu tô colocando tá, olha só aí no quadro, no exercício de nós descobrimos que são 19 brinquedos então vamos colocar no número 19 e vamos desenhar um pauzinho para cada brinquedo beleza? então quantos pauzinhos nós temos que desenhar? é 19 muito bem Felipe, então vamos lá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezenove três, dezesseis, dezenove, dezesseis, dezenove três, dezesseis, dezenove prontos? prontos? sim um, dois, cinco, dezesseis, dezenove um, dois, três, dois, seis, dezesseis um, dois, três, três, dezesseis e dezesseis e dezesseis e dezenove e aqui junto com a Zanove peraí, prova porque a Lavi fez errado aqui tá bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Ficou mudo, tá mudo. Pronto? Pronto. Muito bem, então vamos lá, olha só, então fizemos 19 pausinhos, descobrimos então que na prateleira há 19 brinquedos. Agora responda, letra E, se Fernanda emprestar 3 unicórnios para seu irmão mais novo, quantos unicórnios vão sobrar nas prateleiras? Quantos unicórnios a Fernanda tem? 6 unicórnios, se ela emprestar, ou seja, se ela tirar 3, com quantos unicórnios ela irá ficar? 3, porque 3 mais 3 é 6. E ela vai fazer uma operação de menos, não é? Então, 6 menos 3 vai ser igual a? 3. Muito bem, então lá na letra E, responda o número 3. Muito bem, agora eu vou colocar na próxima fase. Mãe, não quer mais fazer isso não. Ai, meu Deus, meu Deus, eu adoro quando eu tenho 2 litros de água. Eu adoro, galerinha, vocês já brincaram com o jogo para ou ímpar? Para ou ímpar? Quem já brincou com o jogo para ou ímpar? Eu. Eu. Vocês sabem o que são os números pares e ímpares? Quem sabe? Os números pares são aqueles que são agrupados de 2 em 2, formando par. Os números ímpares são aqueles que sempre vai faltar 1. Então, quando eu vou comprar um sapato, vem o quê? Um par. Então, vem 2 sapatos, não é? Se eu vou comprar um tênis, eu compro um tênis. Qual ou eu compro um par de tênis? Só uma garrafa, né? O que vocês acham? Uma. Eu uso 2 tênis, não é? Se eu estou usando uma luva, uma luva para proteger do frio, eu uso apenas uma luva ou eu uso duas luvas? Duas. 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 Duas, não é? Então, quando eu falo duas, eu falo um par de luva. Então, os números pares e ímpares são aqueles... O número de pares são aqueles que eu sempre vou agrupar de 2 em 2 e vai formar par. Nunca vai ficar sozinho. E os números ímpares são aqueles que sempre vai faltar 1. Então, vou fazer aqui para vocês verem. Vou colocar aqui um par de luvas. Para vocês... Olha só. Então, se eu desenhar aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Estão perto. E aí, eu vou fazer grupos de 2 em 2. Então, olha só. Se eu fizer grupo, quantas bolinhas eu tenho? 2. 5. 5. Muito bem, Lami. Vou fazer grupos de 2. 2. E aí? Tem bolinha para a próxima? Ou ela vai ficar sozinha? Ou eu consigo fazer mais um grupo? Eu consigo fazer mais um grupo. Vai conseguir fazer mais um ou ela vai ficar sozinha? Mãe, me acordou. Vai ficar? Me acordou. Só assim, Lami. Então, quer dizer que o número 5 é um número ímpar. E se eu fizer mais bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas. Vou fazer grupos de 2 em 2. 1, 2, 3. Sobraram bolinhas sozinhas? Eu não estou entendendo nada. Não. Presta atenção, Elis. Sobraram bolinhas sozinhas? Não. Então, quer dizer que o número par. Esse é o número par. Elis, o número par é aquele que eu sempre vou conseguir fazer par. Ele nunca vai ficar sozinho. Vou conseguir agrupar, ou seja, fazer grupos. Números ímpar são aqueles que sempre vão ficar sozinhas. Olha só. Vamos contar os palitos, tá? Quantos palitos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 4, 4 palitos. Vou fazer grupos. Grupo de 2 e grupo de 2. Ficou faltando qual número que tem par? Não. Então, quer dizer que o número 4 é um número par ou é um número ímpar? Par. Par. E vocês sabiam que tem uma regrinha? Todos. Eu vou agora mostrar que os números que são pares e os números que são ímpares. Então, todos os números que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8. Estuderem em 0, 2, 4, 6 e 8 vão ser números pares. E todos os números que estão em 1, 3, 7 e 9 vão ser números ímpares. Esses números nunca vão conseguir fazer par. Sempre vai faltar 1. Esses números sempre vão ser exatos. Sempre vão fazer pares. Então, quais são os números pares? Vamos para a prova. 0, terminados em 0, 2, 4, 6, 8. São números pares. Que eu consigo fazer par. E os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são números ímpares. Então, eu vou fazer um jogo rápido com vocês. Então, já brincaram de par ou ímpar? Quando a gente coloca os números, os dedos, e aí a gente soma para saber se são pares ou ímpares. Então, vamos lá, Felipe. Eu vou ser par. Você vai ser ímpar. Beleza? Então, eu vou aqui e falar. 1, 2, 3. Você solta quantos dedinhos você quer, tá bom? Vamos lá. Par ou ímpar? Coloca aí. 2 mais 1 é o quê? 3. 3. Galerinha, número 3. Olha só, Felipe. Coloca aí para a gente ver. 1. Então, eu tenho 2. Eu fiz par aqui. O Felipe ficou sozinho. Então, 3. É par ou é ímpar? Par. Muito bem. Agora é a vez da Lavínia. Vamos lá, Lavínia. Eu sou par e você é ímpar. Beleza? 1, 2, 3. Já. 4. Ó, 4. A Lavínia tirou 4. E eu tirei 3. 3. 3 mais 4 é igual a? 3. 7. Ó, eu faço par, mas sobra um dedinho aqui. Lavínia, consegue fazer par com todos os dedinhos aí? E eu fico faltando 1. Então, a Lavínia consegue. Número 7. É um número par ou é um número ímpar? E aí, quem acha? Número 7. É par ou é ímpar? Ímpar. A Lavínia conseguiu, Lavínia. Mas a profe não, ó. A profe faltou 1, ó. Tá vendo? Faltou 1. Pra daí, vou. Pra daí. É igual a 7. E 7 é um número ímpar. Muito bem, Lavínia. Agora é a vez do Fernando. Vai lá, Fernando. Eu sou o número ímpar. Agora eu sou o ímpar. E você é o par. Vai. Par ou ímpar. Vai. Coloca aí o dedinho. Pegue pra profe ver. Seus amigos, mostra aí pra câmera. Olha lá, ó. Eu trouxe dois mais um. Quanto que é dois mais um? Dois mais um é? É. Três. Três. É par ou ímpar? Ímpar. Então, quem ganhou? É. Agora é a vez da Elis. Vamos lá, Elis. Par ou ímpar? Agora eu sou o ímpar e você é par. Beleza? Eu pensei. Vai lá, Elis. Só para o ímpar. Vai. Um, dois, três. Vai, Elis. Vai. Coloca o número. Quatro. Quatro mais um. É igual a quê? É igual a cinco. Número cinco. Eu consigo fazer pardo com todos? Sobrou um. Então, é par ou é ímpar? Sim. É ímpar. É ímpar, fala ímpar. E? É par ou ímpar, Elis? Ímpar. Ímpar. Porque sobrou, então, o número cinco é o número ímpar. Agora é a vez do Pedro. Vamos lá, Pedro. Agora eu sou o par. Você é o ímpar. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Lá. Mais pra cá. Olha, Pedro. Tiramos iguais. Três mais três. É igual a? Três. Ó, três mais três é igual a cê. Eu consigo fazer par com todos? Sim. Vamos lá, vai de par. Ok. Número seis. Número seis. É o número par ou é o número ímpar? Um, dois, seis. Par. Muito bem. Então, galerinha, vocês viram? Os números ímpar sempre vão ficar sobrando. E os números pares sempre. São colocados de dois em dois, formando grupos. Beleza? Conseguindo compreender um pouquinho? Agora, então, nós vamos... Tia, tá no mudo. Estão vendo que aqui embaixo temos uma partida igual nós fizemos? Sim. Uma partida de par ou ímpar? Então, aqui tem, ó, a primeira, segunda, terceira rodada. Depois tem a Isabela, que era par, que ela brincou que ela é par. O Maurício, que disse que é ímpar e aqui vai ser o ganhador. Então, vamos lá, ó, agora veja na tabela as partidas que Isabela jogou com o seu colega Maurício. Escreva o nome do vencedor de cada rodada. Então, na primeira rodada, a Isabela tirou um e o Maurício um. Um mais um é o quê? É igual a... Dois. Dois. Dois é par ou dois é ímpar? Ímpar. Um é par. Par. Dois mais um é par. Então, vamos responder. Estão vendo a minha tela aí agora? Então, quem ganhou? Se é par, quem ganhou? A Isabela ou o Maurício? A Isabela, né? Isabela, Lavinia. Muito bem. Então, agora, lá na primeira rodada, escreva o nome da Isabela. Fernanda, vem aqui, Fernanda. Isabela, escreva o nome. Estão conseguindo ver? Porque eles estão aí comportados, você fica vai pra casa. Presta atenção, rapaz. Pronto? Eu não consegui enxergar muito bem. Está conseguindo ver isso? Está vendo? Ela está vendo lá. É o nome dela. Está vendo? Está aqui. Fica bem a janelinha das crianças em cima. Eu já mostrei pra ela. Acho que o microfone do Pedro está dando ruído. Microfonia. Pronto, galera. Segunda rodada. Qual foi a partida? Dois mais quatro. Quanto é dois mais quatro? Seis. Seis é um número par ou é um número ímpar? Ímpar. Não sei. Não, é par. 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 Quem ganhou, então? O Maurício ou a Isabela? Maurício. Mas o Maurício é ímpar? É a Isabela de novo. Caraca. Então, novamente, escreva o nome da Isabela. Obrigada. Obrigada. Pronto, fizeram a segunda rodada. Podemos ir para a terceira rodada? Pronto, nós estamos na primeira aqui ainda, hein? Ah, então pode ir que eu aguardo. Olha lá. Três, um mais zero. Quanto que é um mais zero? Um. Um. Um é um número par ou é um número ímpar? Ímpar. Ímpar. É isso mesmo, galera. A Isabela ganhou de novo. Caraca. Não. É. É. Maurício ganhou. É que eu não estou entendendo mais nada. Ó, o Maurício é ímpar. A Isabela é par. Então, agora, quem ganhou? O Maurício ou a Isabela? Quem é quem? O Maurício. O Maurício. Então, vamos... Finalmente, escrevei o Maurício. Finalmente, né, Luiz? Maurício, parece que é um Maurício. Então, escreva o Maurício. Vai lá, Pedro. Está terminando aí? Está meio... Estranho. O Eric começou a voar. Está meio de tão lindo. O Eric está voando. Ninguém disse que ele não podia voar. Pronto, galera? Não. Mãe, quero uma goiaba. Ele fica no meio. E também... Nunca mais quero beber água. Agora, você vai tomar? Nunca mais quero beber água. O que? O que eu disse? Nunca mais eu quero beber água. Agora, todo dia, eu tenho que beber dois litros de água. Meu Deus, tá certo. A água faz muito bem para a saúde. Não, mas assim... Eu vou estar muito enjoado. Minha barriga está doendo agora. De tanto tomar água. Pronto, amores. Podemos ir para a quarta rodada? Espera aí. Espera aí. Eu acho que o Maurício também ganha. Olha lá, na quarta rodada. Qual foram as... Qual foi a partida da Isabela e do Maurício na quarta rodada? É... É... O Maurício ganhou eba. Hã? Não. Dois mais dois. Dois mais dois. Quem era par? É igual a... É par. O quadro, ó... É par ou é ímpar? Par. Par. Perguntei, não. Par. Quem era par? Ele é par. E quem é par? Quem é par? É a Isabela ou é o Maurício? Isabela. Então, novamente. Ah, não. Caraca. Já tem muitas... Isabela, só tem um menino. Gente, a quem ganhou nessa partida? Isabela. Meu Deus. Ô, tia, só tem um menino. Aí, o resto só foi menina. A Isabela ganhou três vezes. A Isabela vai rola, né? Eu acho que eu vou pedir pra ela não ser. Ó, você vê. Repara ou é ímpar? Três, ó. Para. Par. Par. Olha aqui, Elis. Fiz um par e ficou um sozinho. Ah, sobrou. É ímpar. Dois é par. E um? Par ou é ímpar? Ímpar. Um é par ou é ímpar? Um é? Ímpar. 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 Os números pares são aqueles terminados com o final. zero, dois, quatro, seis e oito. Os números ímpar. Os números ímpar são aqueles terminados em um, três, cinco, sete e nove. Beleza? Todos se inscreveram? Podemos passar para o exercício B? Ué, mas tem mais? Tem mais um. Vamos terminar. Estou achando que era só uma página. Não, é a página. A gente tem que terminar essa página. Olha aí, Isabela. Olha, tia, peraí. Eu vou no banheiro de tanto beber água. Vai, curtinho. Mas, peraí, peraí, minha página? A gente está falando, a gente está ouvindo. Seu microfone está aparecendo, é um negocinho desligado. Está bem confuso esse negócio. Então, agora, olha só. Letra B. Escreva com números as operações realizadas por Isabela e Maurício. Então, lembramos, nós fizemos uma operação de mais ou de menos? Operação de mais. Então, qual foi as números que eles tiraram na primeira rodada? Um mais um. Então, o que vocês irão fazer? Colocar um mais um é igual a... Um mais um é igual a... Quanto que é um número? Um mais um é dois. Dois é? Igual a dois. Depois eu faço isso. Dois. E é um número ímpar ou é um número par? Par. Par. Então, ao lado, vai escrever par. É assim, tem que saber, filma. Eu não estou entendendo o que você está falando. Elis, agora aqui no exercício B, nós vamos pegar o que eles jogaram, mas nós vamos colocar em operação. Nós não fizemos uma operação de mais, ou seja, uma pontinha de mais. Então, na primeira rodada, olha só, está vendo aqui na primeira rodada? A Isabela tirou um e o Maurício tirou mais um. Então, é um mais um que a profe colocou aqui, ó. Um mais um é igual a... Dois. Dois. Ele é um número par ou é um número ímpar? Quem aí sabe? É um número... Dois. Par ou ímpar? Par. Então, quanto que eles tiraram na segunda rodada? Quando eles colocaram dois dedinhos e do outro lado mais quatro dedinhos? Então, foi o quê? Dois. Seis. Dois. Mais quatro, que vai ser igual a quanto, Elis? Seis. Seis. Elis, seis. É um número par ou é um número ímpar? É... Calma. Cinco no concentrado. Vou falar mais um. É o número... Então... Ó, seis. O número seis. O número seis. Aqui ele é um número par. Então, o outro seis é o número... Par. E aqui? O número par. Pronto? Eu não estou escrevendo nada. Eu não sei o que é para escrever. Agora é para fazer a operação, igual a própria está fazendo. Você está vendo aí? Agora estou. Então, lá na terceira rodada... Qual foi a partida da terceira rodada? O que foi a partida da terceira rodada? Quem sabe? Vem, galerinha. Na terceira rodada. O que foi? Como foi a partida? Foi ímpar. Um mais... Isso aí, Lavinha. Lavinha. Um mais... Um mais zero é igual a... Um. Um. E um? É o número par ou é o número ímpar? O que é? Esse é o desafio. Elis, número um. É par ou é ímpar? Um é par ou é ímpar? Um é ímpar. Um é ímpar. Quem sabe? Quem sabe? Então, esse é o que é ímpar. Sim, eu tenho. Eu ainda estou no primeiro. Tá bom. Eu espero você copiar. Quarta rodada. Quanto que eles tiraram na quarta rodada? Quem sabe? O que eles tiraram na quarta rodada? Isso. É... Um mais dois. Dois. Exatamente. A gente vai colocar dois mais dois que é igual a... Quatro. Quatro. Muito bem. Quatro é o número par ou é o número ímpar? Par. Par. Muito bem, Anny. É o número par. Os números terminados em dois, quatro, seis, oito e zero são números pares. Os números terminados em um, três, cinco, sete e nove são números ímpares. Quem já fez? Eu. Estou fazendo. Então, mostra a tarefa, Felipe. Já fez tudo? Já. Então, mostra a tarefa. Um pouquinho... Isso. Um pouquinho mais para baixo. Coloca um pouquinho mais para trás, para ver se dá falta. Depois a gente... Antes... Não deu para ficar muito bem. Volta um pouquinho mais para frente. Eu tenho um pouquinho para falar. Isso. Agora deu para ver melhor. Muito bem. Um pouquinho mais para lateral. Um pouquinho mais para cá. E agora é para o Vio. Muito bem. Lavinha, sua vez. Mostra. Pode. Já estamos... Mostra, Lavinha. Abre. Para ficar assim que eu vejo. Muito bem, Lavinha. Lindo. Muito bem. Certinho. Parabéns. Pedro, sua vez. Pedro, sua vez. Está interessado. Interessado o quê? Vai um pouquinho isso, Pedro. Depois não esquece de escrever, Pedro, lá no número, na letra B, se ele é par ou se ele é ímpar. Tá? O Fernando, ele vai fazer depois, né, Fer? É... O que a gente passa do Almas, da folha... Ok. Confira. O Lavinha, mostra a sua tarefa. Estou especificado muito. Olha aqui, Fernando. Muito bem, Lavinha. Muito bem, Fernanda. Agora, Elisa, escreva se é par ou se é ímpar. Ó, dois é par ou ímpar? Como assim? Ó, pra ver a prof que a prof escreveu aqui, ó. Olha aqui a prof. Hoje a prof vai nos dar. Ó, lá do lado dois, você vai colocar se o dois é par ou se o dois é ímpar. Dois é par. O dois é par. Ó, a primeira e a segunda rodadas é par. Fez! Fernando, você fez? Não, eu... Não, eu... Não vê, Fernando. Mostra aí. Não, eu... Joaquim. Muito bem. Pera aí, que não tá focando direito. Isso, agora sim. Muito bem, Fernando. Aí depois é só você passar para a apostila, beleza? Tá. Terminaram, crianças, então? Essa foi nossa aula de hoje. Deixa eu ver, Pedro. Pode mostrar. Ih, olha aqui pro Pedro. Muito bem. Então, Pedro... Antes que a gente terminar, eu tenho que falar uma coisa. Não! Ó, essa foi nossa aula de hoje. Encerramos. Amanhã temos mais uma de português, beleza? Sim. Ah, eu tenho português. Olá, professora. Eu duvido. Eu tenho um desafio pra vocês. Fala de novo, que eu não ouvi. Eu tenho um desafio pra vocês. É o tio Fernando. Olavina, não. Ele é só um pouquinho. Amanhã no mesmo horário, é isso? Eu tenho um desafio. Eu duvido vocês dizerem M sem contar os lábios. Fernando, meu irmão. Claro, não foi.